E as consequências da tentativa de atentado em Brasília podem fazer com que a posse do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, sofra alterações. O futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, está preocupado com a segurança das autoridades e da população após o empresário bolsonarista Jorge Washington Oliveira Souza tentar explodir uma bomba. O Metrópolis apurou que Dino não descarta mudanças de horário do trajeto e da programação. E a segurança do Aeroporto Internacional de Brasília vai ser reforçada com mais policiamento ostensivo e mais vigilância no terminal essa semana. A informação é da Inframérica, que administra o local.